Mas é o seguinte, vamos botar a música na conversa, olha, esses meninos, eles ainda são estouro no Brasil, em todo o Brasil e até fora do Brasil, viu? Eu quero que você receba com muito carinho, mas muito carinho, tenho certeza que você já beijou ouvindo a música desse menino. Não tô falando de você não, Chuaque, você não beija ninguém, mas você que tá em casa, tenho certeza absoluta que já curtiu. Vem pra cá, pro Brasil curtindo o programa do Jacaré, Sampaquio! Peraí, 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 peraí um pouquinho, peraí um pouquinho, calma. Para! Eu acho que me deram um ficha errado aqui, Simone. Me deram um ficha errada? Porque isso aqui é picaretagem, hein? Não, nós somos... Aqui, rapaz, olha aqui, agora eu entendi. Cambada de picaretas, rapaz. Solta o som aí, carioca, solta o som, rapaz. Esses são os verdadeiros pra todo o Brasil. Sampaquio! Seu sonho bom, eu acordei, olho pro lado, vejo a realidade onde não te encontrei. Sentir sua presença é o que me conforta. Tudo que eu queria era te abraçar agora, a gente tava tão feliz. Você era capaz de transformar qualquer lugar em luz, em paz. E agora como fica meu mundo sem você? Algum sentido nisso tudo? De algum modo deve haver os nossos momentos, nem o tempo pode apagar. O que me acalma é lembrar você, nossos planos e o que tínhamos juntos pra viver. Parece até que ouço você me dizendo que devo aceitar o que está acontecendo. Envio minhas preces em lágrimas de dor, pensamentos e lembranças do cheiro e o calor. Do beijo mais perfeito da palavra, mas amiga, você é meu grande amor. Amor além da vida. Os nossos momentos Nem o tempo pode apagar As nossas lembranças Para sempre em mim vão ficar Não existe Não existe Não existe Uma tarde Uma noite Um detalhe Eu não lembro você Impossível Eu te esquecer Os nossos Sonhos No meio Descanso em paz, meu amor Nem o tempo Pode apagar Estou bem com você Seja onde for As nossas Sempre juntos Lembranças Para sempre em mim vão ficar As nossas Sempre juntos Lembranças Para sempre em mim vão ficar As nossas Lembranças Para sempre em mim vão ficar Para todo o Brasil se apaixonar tem mais São Patrio no programa do Jacaré Tem mais sucesso Brasil É sucesso no Brasil Brasil Programa do Jacaré Hoje eu vejo que eu fui Eu fui te perdendo aos poucos Eu dei bola pros amigos Eu fiquei ouvindo os outros E me dei mal Hoje eu vejo pessoal Cada um com a sua mina E eu sozinho Só olhando mais um caso que termina Eu não tô legal Porque Um conselho pra você Não tem bola pra torcida Vai correndo Vai buscar o amor da sua vida Sem olhar pra trás Pois seu destino é você Quem faz Vai Sai solidão Que eu fiz essa canção Pra te dizer que sem você não tenho paz A solução Pra esse meu coração É ter você aqui Tristeza nunca mais Tristeza nunca mais Tristeza nunca mais Nunca mais Tristeza nunca mais Que me sirva de lição Não dar bola pra oposição Vacilação Botei fé na incerteza Agora de bobeira Fico só nessa tristeza E cadê quem se meteu Entre meu amor e eu Com mentiras Com conversas Eu fui logo Caí nessa Fica então O meu conselho Não cometo o mesmo erro Agora vou pedir perdão Pro meu bem E jurar que nunca mais Duvidos a ninguém Um conselho pra você Não dê bola pra torcida Vai correndo Vai buscar o amor da sua vida Sem olhar pra trás Pois seu destino é você Quem faz Vai E sai solidão Que eu fiz essa canção Pra te dizer que sem você Não tenho paz A solução Pra esse meu coração É ter você aqui Tristeza nunca mais 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 Ricardo Antony Sampa Sampa aqui Que legal Bacana Sucesso no Brasil Brasil Que bacana Tá matando Bacana Tá matando Que bacana Pode ligar o microfone dele aqui Pode ligar por favor Acho que tem que ligar Agora foi Viu o nosso cover aqui Mas são parecidíssimos Viu o nosso cover aqui Só o que muda na verdade É o valor do cachê Eu ia perguntar agora Por que a gente recebe O cachê aqui Pois é Agora se vocês quiserem Um cachêzinho Tem um lugarzinho bom Pra você descansar um pouquinho Ele quer cantar lá Tem ali Pra vocês fazerem um showzinho Ali O senhor quer o que Dá pro Sampa devolver O ciclo então Os caras aí não cantou Junto meu Rapaz Você tá parecendo Um Juninho Play Com essa 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 toquinha Ó É o seguinte É muito bacana Tá recebendo esses meninos aqui Que fizeram e fazem Muito sucesso Em todo o Brasil Até fora do Brasil Assim como Eu falei Antes de Chamar vocês Ô Sampa Como que surgiu O projeto Sampa Criu Nós estamos Compreendendo esse ano 25 anos de carreira E a gente surgiu Dos concursos de rap Que tinha Havia na época Em 87 Ali 86 A gente começou Nos concursos Até Foi ficando uma coisa Mais séria A gente foi acreditando Também E Veio o primeiro sucesso Ainda independente Aí depois Estourou pra valer Uma música nas rádios Que até então A gente tocava Nos bailes Não tinha sucesso Em rádio Aí a primeira música Que é uma versão De uma música Do Tim Maia Acabou arrebentando Chama-se Se me lembra Faz do E Depois o Eterno Amor Virou um fenômeno Esse foi o primeiro sucesso O primeiro a nível De rádio Que projetou Depois o Eterno Amor Aí acabou carimbando De uma vez O grupo Como não só Um grupo De uma música Daí pra frente A gente lançou Três discos Pela Sony Aí montamos O nosso próprio selo Ainda em 97 E aí lançamos Um trabalho Pelo nosso selo Foi de grande sucesso Aí a Virgin Contratou novamente O grupo Daí pra frente Nós optamos Realmente por continuar Independentes O que é o mercado Hoje O gravador Hoje em dia Eu não sei Em outro lugar No mundo Mas no Brasil Não existe E a gente já tem Um selo Desde 97 Já pensando Em continuar Independentes O Sampa E onde vocês chegam Você, o Ricardo Antony Onde vocês chegam Pra fazerem os shows Qual é a música Que a galera pede Que marcou mesmo A vida da galera Que não Não precisa ser Um sucesso Não, esse foi Nosso sucesso Mas que marcou A vida da galera E tem especificamente Eu falo Poxa, eu me casei Ouvindo essa música Eu comecei a namorar Ouvindo essa música A galera sempre fala Tem várias Mas a música Chama-se Eterno Amor Essa música Foi o marco Porque Você me lembra Ela foi um grande sucesso Mas aqui Tocou no Brasil inteiro Que levou a gente A assinar o contrato Na época com a Sony Quando o gravador Realmente o gravador É essencial Pra esse projeto A nível nacional Eterno Amor Se tornou E é o grande sucesso Do Sampa Crew Inclusive no novo DVD É a música Que abre o DVD Porque se tornou aquele Vai É o carro chefe Tá pro Sampa Crew Como é Detalhe está pro Roberto Carlos Seria uma proporção Assim vai Pro Sampa Crew O que significa essa música Agora pra quem não lembra Pra quem não lembra Ou não conheceu Na época esse sucesso O Sampa E o Ricardo Antony O legal aliás Que tá fazendo Completando 25 anos É isso É você ser parado Na rua Nos lugares que você vai E as pessoas Relembrarem Momentos da vida dela Com músicas que você cantou Que marcaram Eterno Amor É uma delas Não tem Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Pra galera que não lembra É uma delas Agora tem uma outra música Que é o Ricardo Antony Tem uma outra música Que fez muito sucesso Na carreira de vocês Também Amor Virtual Essa música A galera curtiu bastante também Até pelo tema Que é bem atual Essa coisa da internet Hoje em dia Tá todo mundo interligado Já não é mais segredo Pra ninguém É uma música de 2004 2004 E na época a internet Não tinha nem o Facebook Que hoje é a grande febre Ainda era o Orkut E como é que Pra você fazer uma capelinha Dessa música Como é que vocês cantam A capelinha dela O Ricardo Antony Que é a parte Vamos lá Faz aquela Abre seu coração Como é que é Abre seu coração Mas será Será que o intérprete Da música esqueceu Não, não A gente lembra Eu como rapper Dependo da batida Pra lembrar E que parte Que deve entrar Pra ele vir Deixa eu abraçar você Deixa eu beijar você Meu amor virtual Quero sentir teu prazer De um jeito natural Meu amor virtual Sucesso do Sampa Clio Também arrebentou Opa! Agora vocês tiveram Algum tema de novela Já também? Não, curiosamente não Porque tivemos Três anos na Sony Mas na época Esse negócio do rap Por exemplo Era muito começo Ainda mais Pela característica do Sampa Clio De ter um rap No meio Sempre na música Hoje em dia Eu não sei como que tá mais A gente também Não vai atrás Mas na época A Sony não colocava Por causa do rap Eles tinham esse preconceito Ainda com o rap E tal De ter um rap No meio E achar que não ia encaixar Com o personagem Mas se tivesse Qualquer uma delas Até hoje Teria sido mais Não encaravam muito Como uma batida romântica Né, Sampa na época A música Hoje a gente tem A gente tem músicas dançantes Também O que marcou o Sampa Clio Foi uma música romântica Mas você tem uma ideia Nós começamos no funk O primeiro sucesso do Sampa Clio Que eu posso falar assim Estamos vivendo de música Porque na época A gente ia atrás dos concursos Fazia show de graça Pra poder projetar o grupo E tudo Fazia muitos shows assim Mas isso é quem quer vencer na vida Usando a voz Tem que fazer de graça mesmo Abriu a porta A gente mostrava o trabalho Abrir a porta pra nós Era uma honra Sempre até hoje Mas a gente Mas a primeira música Que me deu O primeiro cachê e tudo Primeira viagem Que foi no Rio de Janeiro Foi um funk Como é o de hoje Esse funk mesmo E você canta essa música Nos seus shows? Não, hoje a gente não canta mais Você tem ideia O pessoal fala do funk Na época era proibidão Que a gente fazia Era um funk pesado Obrigado Prazer ter recebido vocês aqui Então pra contratar E pra falar com o grupo É só entrar no Face Sempre É um show muito pra cima Entra no site lá www.sampacril.com.br Tem lá o telefone do escritório Tem tudo lá Tá falado Obrigado Ricardo Antony Prazer ter recebido vocês Matado essa saudade Sampa A gente tá sempre assistindo Dando muita risada Com essa galera aí É muita alegria pra gente Valeu, continue nos acompanhando Por favor, viu Sampa que eu pra todo o Brasil Batendo papo Respondo também